Agora vamos ver a expressão in. Também, esse prefixo in dá uma ideia de negativa, dá uma ideia contrária. Por exemplo, infeliz, ele está infeliz, ele está descontente, ele não está feliz, ele está infeliz é a mesma coisa que ele não está feliz. Então é outra maneira de nós falarmos que ele não está feliz, aí é só usarmos o prefixo in, infeliz, é a mesma coisa que descontente, descontente, não está contente, infeliz, ele está infeliz. Correu, correu, não aguentou. Ele, ele é incapaz de correr 100 metros. Incapaz. Capaz é a forma positiva, ele tem condições, ele consegue. Quando eu uso o prefixo in, eu dou uma ideia contrária, uma ideia negativa. Ele é incapaz, ele não consegue correr 100 metros. Ele não consegue, ele é incapaz de correr 100 metros. Incapaz. Próximo exemplo. Esse telefone, esse celular, esse modelo de celular é inútil. desnecessário. Ou seja, útil, o contrário, inútil. Útil. Inútil. Então, inútil, inútil, ele dá uma ideia contrária. A palavra útil. Porque esse telefone está em desuso, ó. Esse modelo de celular é inútil. Então, quando eu coloco o prefixo in, eu dou uma ideia contrária, uma ideia negativa. A guerra é incompatível com a paz, não combina. Compatível, combina. Compatível, combina. Incompatível, não combina. A guerra, a guerra é incompatível com a paz. Não combina com a paz. Então, usando o prefixo in, a palavra, nós damos uma ideia contrária. Incompatível. Vamos repetir? Incompatível. Não combina. Compreender o incompreensível. Incompreensível, aquilo que é difícil de ser explicado. Compreender, entender, o incompreensível. Então, compreensível é o que você consegue entender, é o que você consegue explicar. Agora, incompreensível, dá uma ideia contrária, dá uma ideia negativa. Aquilo que é difícil de ser explicado, compreender o incompreensível. Vamos repetir? Incompreensível. Estas crianças são muito inquietas. Inquietas são agitadas. Crianças agitadas. Inquietas. Sem o prefixo in, elas seriam inquietas, calmas, não são agitadas. Mas, com o prefixo in, dá uma ideia negativa, dá uma ideia contrária. Inquietas. Inquietas. Estas crianças são muito inquietas, agitadas. Inquietas. Inquietas. Inquietas.